Gente, um carro foi praticamente engolido pelo mar hoje à tarde em Luiz Correia. Você vai ver as imagens, porque nesse primeiro vídeo que a gente mostra, um homem registra o fato e pede ajuda para a retirada do veículo. Segundo ele, o carro estava próximo ao mar e o dono não conseguiu ligar o veículo. Aí a maré subiu muito rápido e acabou complicando a retirada. Num segundo vídeo, que a gente vai ver agora, um trator já aparece puxando o veículo. Mas olha só o que aconteceu. Quebrou. Quebrou a corda, quebrou. Olha, a gente vai receber a informação agora lá de Parnaíba que esse contratempo acabou, foi resolvido. E está aqui a imagem, olha, que a gente recebeu o vídeo. O carro conseguiu sim ser retirado, finalmente. Que bom, né? Foi um final, eu não diria que tão feliz, porque a gente não sabe em que condições o carro ficou depois que essa salinidade toda envolveu as peças. Mas pelo menos conseguiram resgatar.